Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos de mais um cover do Rei do Soul, que Maia gostava tanto de você. Espero que vocês gostem. Peço para vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seu like, ativem o sininho de notificações. Bora lá! Não sei por que você se foi, tantas saudades eu senti, e de tristeza convivei, aquele adeus não pude dar. Você marcou a minha vida, viveu, moveu na minha história, chego a ter medo do futuro, da solidão, e minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Tô bom refúgio dessa sombra, tento esquecer esse passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver, mas não lembrar, pensei até em me mudar, pra qualquer lugar que não exista, o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você, gostava tanto de você. Não quero ver. Não quero ver. Amém.